Com imensa alegria, a TV Saber Espiritismo convida para o segundo encontro mundial dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, que acontecerá de 10 a 16 de outubro de 2022 em diversos locais. Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Uberaba, Torres, João Pessoa, Araraquara, Dourados, Reino Unido, Portugal e Estados Unidos. O evento será inteiramente gratuito e exclusivamente online, sendo transmitido em português e em inglês para todo mundo, a partir do YouTube da TV Saber Espiritismo e plataformas parceiras. Tema deste ano é Tempo de Curar com Chico Xavier. Acompanhe as divulgações para conhecer a agenda, horários e palestrantes do evento. Colabore divulgando em seus canais, redes sociais, aos familiares e amigos. Levaremos as bênçãos do esclarecimento e da consolação que a vida e a obra deste apóstolo do amor personificou na Terra com seus exemplos de paz e luz. Para a estreia do 2º Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, no dia 10 de outubro em Pedro Leopoldo, teremos a honra de receber Eugênio Eustáquio, às 11 horas, com o tema Chico Xavier, Transcendência da Ciência da Vida. Às 17 horas, Mesa Redonda, com José Eustáquio Machado, Ana Maria Machado, Bárbara Valesca Silva, Maria Marta Xavier e Dalva Rocha Lucila. Com o tema Naquele Tempo com Chico Xavier. Para encerrar o primeiro dia, teremos às 20 horas John Harley, com o tema Pensamentos de Luz com Chico Xavier. Dia 11 de outubro em Belo Horizonte, os seguintes convidados. Carlos Malabi, às 11 horas, com o tema Chico Xavier, Mensagens que Trazem Saúde. Às 17 horas, Antônio Fontana, com o tema Lembrança de Chico Xavier. Para encerrar o segundo dia, teremos às 20 horas Geraldo Lemos, com o tema Presença Curativa de Chico Xavier em Nossas Vidas. E a 12 de outubro em Uberaba, os seguintes convidados. Jorge Bichuete, às 11 horas, com o tema O Processo de Saúde e Doença na Obra de Chico Xavier. Às 17 horas, Cláudio Iude, com o tema Diálogos Curativos com Chico Xavier. Para encerrar o terceiro dia, teremos às 20 horas Carlos Baccelli, com o tema Curar-se com Jesus e Chico Xavier. No dia 13 de outubro em Torres, Rio Grande do Sul, que será a sede principal do terceiro encontro no ano que vem, teremos a honra de receber os seguintes convidados. Cristiano Alves, às 11 horas, com o tema Jesus na Obra de Chico Xavier. Às 17 horas, Eduardo Burin, com o tema Chico Xavier, Mãos que Elevam, Mãos que Curam. Para encerrar o quarto dia, teremos às 20 horas Laércio Meireles, com o tema Chico Xavier e o Amor à Natureza. Dia 14 de outubro em João Pessoa, Araraquara e Dourados, os seguintes convidados. Grace Aquino, às 11 horas, com o tema Um Novo Olhar, Uma Outra Cura. Às 17 horas, Lucas Evangelista, com o tema A Cura pelo Trabalho. Para encerrar o quinto dia, teremos às 20 horas João Pedro Prado, com o tema O Toque em Jesus. No dia 15 de outubro, no Reino Unido, Portugal e Estados Unidos, os seguintes convidados. Altino Mageste, às 11 horas, com o tema A Cura nos Caminhos de Célia Lúcius. Às 17 horas, Antero Ricardo, com o tema Pelas Mãos de Chico Xavier. Para encerrar o sexto dia, teremos às 20 horas Mesa Redonda, com Vanessa Ancelone, John De Rosa, Nora Ramírez e Peter Reis. Com o tema O Impacto de Chico Xavier em Nossas Vidas. Dia 16 de outubro, para o encerramento do evento Os Convidados. Sérgio Santos e Marlene, às 11 horas, com o tema Cantando com Jesus, A Arte em Nossas Vidas. Às 17 horas, Leonardo Meireles, com o tema Chico Xavier, o Amigo de Jesus. Para encerrar o sétimo dia, teremos às 20 horas Plínio Oliveira, com o tema Um Cisco. A transmissão será feita pelo canal TV Saber Espiritismo no YouTube. Participe deste encontro. Você é nosso convidado. Participe deste encontro. Obrigado.